Oi gente, tudo bem? Deixa eu tirar esse coisa daqui pra ficar mais bonita a imagem. Fiz a maior gambiarra pra colocar a câmera aí, porque eu queria gravar sentadinha aqui. Esse vídeo vai quase ao vivo, ao ar, ao vivo. Eu até pensei em gravar ao vivo e já quero deixar aqui claro que eu quero tentar fazer uma live agora em abril, porém eu tenho que ver como que eu vou fazer, porque eu acho que eu quero fazer pelo celular, já que no meu computador eu teria que colocar o webcam e eu acho que a imagem não vai ficar muito boa pra vocês, então eu acho que eu vou gravar pelo celular. E hoje é o vídeo da gratidão do mês de março, né? Me conte como é que foi o seu mês. Eu achei que no começo de março as coisas não estavam passando. O mês parece que não ia pra frente, não estava passando. Eu tinha tanta coisa que eu queria fazer, pensar em março, produzir em março. Eu tinha colocado um monte de coisa pra fazer em março e acabou que as coisas foram acontecendo, né? Vocês sabem aí como que tá todo o nosso país. E as coisas foram assim, se atropelando e parece que o mundo parou, parece que a vida parou, as coisas estacionaram e parece que o mês não ia pra frente. Mas quando eu vi já era final de março. Confesso pra vocês que esse fim de semana eu fui perceber que é dia 20 e pouco de março, eu fiquei assim, meu Deus! Acabou o mês. Hoje é segunda-feira, o dia que eu tô gravando esse vídeo, eu acho que é dia 30? Dia 30 de março. Assim, o mês já acabou. Tem algumas coisas anotadas. Confesso que eu não anotei muita coisa esse mês. Mas eu aprendi muita coisa esse mês e quero compartilhar com vocês. Bom, primeira coisa é um Instagram. Foi um Instagram que eu conheci esse mês, mas na verdade eu já conhecia essa pessoa. Eu só não sabia que ela tinha esse Instagram, que é a Mari. Eu vou deixar o Instagram dela aqui bem certinho. A Mari, ela é estudante, é mãe de dois meninos, é estudante. E ela gosta muito dessas coisas de papelaria, ela faz muitas letras bacanas, umas coisas que eu tô amando fazer. Eu gosto muito de papelaria. Tem me desestressado muito fazer isso. Então, eu amei acompanhar o Instagram dela. Eu vou lá, vejo frases que ela escreveu, letras que ela usou, canetas. E daí eu fico, assim, apaixonada. Então, eu queria indicar o Instagram dela pra quem também gosta dessas coisas de papelaria, de motivação e tudo mais. Bom, filme ou série que, deste mês, a gente assistiu bastante coisa esse mês, mas eu quero te falar uma série que eu até já comentei em um dos vlogs, que se chama Não Fale com Estranhos. É uma série da Netflix. É baseada em um livro de suspense de um autor, eu acho que é o Alan Culver, eu acho. Não sei, posso estar falando errado. E é uma série muito boa. Eu gostei muito. É super suspense. Você fica, assim, chocado. Você quer ver os outros episódios pra ver o que aconteceu. Só que, assim, não é nada de terror que tenha coisas malignas, que tenha espírito, que tenha coisas de outro mundo, que tenha coisas sobrenaturais, que tenha monstro. Não é nada disso. É uma série realmente de suspense e coisas bem da vida real. Então, eu gostei muito dessa série e quero te indicar ela, caso você ainda não tenha assistido. Bom, uma foto, né, uma foto que eu postei. Vou deixar as fotos aqui pra vocês, tá? A foto número 2 que eu postei no Instagram também foi uma foto do Xande com o Paçoca. Que eu fiz uma comparação de quando o Paçoca chegou aqui pra gente e agora. Quando ele chegou, ele cabia no colo do Xande. Ele era bem picorruxo e agora ele não cabe mais, gente. Ele tá muito grandão, tá bem comprido. As pernas bem compridas e ele não cabe mais no colo do Xande. Então, acho que essa foi a minha foto favorita também. E esse dia que eu tirei essa foto foi um dia bem gostoso. Porque a gente tava lá na frente de casa, correndo, brincando. E daí eu tirei essa foto dos dois, assim. E eles não pararam pra tirar a foto. Eles estavam assim e eu tirei a foto. E eu peguei bem na hora que o Paçoca tá olhando pro Xande. E quem tem cachorrinho sabe que eles têm um olhar que, assim, expressa muito amor. Então, eu peguei bem esse olhar do Paçoca pro Xande. É linda essa foto, eu amo. O cara desse mês, com certeza, é a minha casa, né, gente? Por quê? Porque estamos só em casa. Mas esse mês também aconteceu uma coisa muito especial aqui, que foi a nossa lavanderia ficar pronta. Então, a nossa lavanderia agora tem piso, tem revestimento. Então, eu tô muito feliz e, com certeza, é o meu lugar favorito. Bom, agora vamos pras três melhores coisas, né? Uma delas é o momento. Eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi, assim, em relação a ter um momento esse mês, é de apreciar a companhia. Eu e o Xande, eu acho que todos nós, né? Todos nós. A gente acaba vivendo uma rotina e não apreciando, muitas vezes, os pequenos momentos, assim, a companhia do outro. Então, mesmo quando o Xande, ele tá em casa fim de semana, a gente tem uma rotina de fim de semana, baseada nas coisas que a gente precisa fazer. E, com essa quarentena que ocorreu, a gente não fez nada, porque muitas coisas na casa, ele até podia fazer e não queria fazer. Tava cansado também. Mas, muitas coisas que ele queria fazer, ele não podia fazer, porque não tinha o material. Tinha que comprar material e tava tudo fechado. Outras coisas da igreja foram todas canceladas, porque não pode ter esse tipo de aglomeração de pessoas. Então, assim, era eu e ele. Então, a gente teve que realmente curtir a companhia um do outro, assim. Passar um fim de semana curtindo a companhia um do outro. E eu apreciei muito isso. Que coisa gostosa. A gente se curte no fim de semana, é claro, durante a semana também. A gente tem as nossas noites, que a gente não faz nada. Mas, assim, quando você tem uma vida com... As coisas que você tem que fazer, você acaba vivendo aquela rotina. Então, na quarentena, a gente realmente deu, assim, uma relaxada. A gente conseguiu curtir a companhia um do outro. Bom, o meu versículo do mês é um versículo que eu repeti muito aqui no canal, nos vlogs. Que fica em Lamentações, capítulo número 3, versículo 21, que fala assim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Esse, com certeza, foi o versículo do mês, em que a gente tem que parar todos os dias e trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Jesus, né? E daí eu já quero te contar o meu aprendizado do mês, né? Menina, aprendi esse mês. Olha, há trancos e barrancos, aprendi. O meu maior aprendizado é saber que não é hora pra perder a esperança. Esse foi o meu maior aprendizado. Quando tudo isso começou, essa loucura aí no país começou, e o Xande, ele estuda muito sobre isso. Ele me mostrou, assim, ele me fez enxergar tudo o que podia acontecer em relação ao nosso sistema de saúde. Pude não estar preparado pra isso. E muita gente podia morrer, né? Porque a gente não tem o suficiente pra atender todas as pessoas que vão precisar. Então, assim, tudo isso começou a me deixar muito angustiada, muito triste, muito desanimada. Me senti muito mal, muitas vezes. E isso começou a me consumir, assim. Eu não tinha força pra limpar a casa, eu não tinha ânimo, eu não tinha força pra limpar a casa, pra fazer um almoço, pra levantar de manhã. Eu lembro que teve um dia que o Xande foi trabalhar e eu fiquei na cama. E eu fiquei, e eu fiquei, e eu liguei o computador, né? O computador lá na cama. E eu fiquei assistindo coisa na internet, uma atrás da outra, pra distrair a minha cabeça. Porque eu não tinha ânimo pra levantar, assim. Eu não tomei café, não queria fazer nada. Não queria sair da cama de tão desanimada que eu tava. E daí eu vi, um dia, e eu assisti um culto online. Dei uma palavra e ele falou sobre isso, sobre esperança. E me veio muito isso, assim, ó, no meu, em mim, né? E eu acredito que é o Espírito Santo falando comigo. Falando aonde eu estava depositando a minha esperança. E isso foi muito forte pra mim. Ó, a vaca tá concordando. Isso foi muito forte pra mim, porque naquele momento, naquele período, naquela semana, eu não estava depositando a minha esperança em Cristo. Eu estava depositando a minha esperança em homens. Pra mim foi muito reflexivo, desde então eu comecei a pensar nisso. Eu comecei a conversar com Deus sobre isso. E foi um mês de muito aprendizado em relação a isso. E eu refleti que não é o momento de a gente perder a nossa esperança. E, principalmente, não é o momento de a gente depositar a nossa... Na verdade, nunca na nossa vida, né? Mas, principalmente, agora, não é o momento de a gente depositar a nossa esperança em dinheiro, em salário. Porque, sim, vai ter pessoas extremamente prejudicadas financeiramente com tudo isso. Acredito que é muito difícil quem vai escapar de ser prejudicado nessas horas. Então, assim, não é o momento de a gente depositar a nossa esperança num dinheiro. Se você ficar pensando no dinheiro que você não vai receber, ou num dinheiro que vai lhe faltar, você vai adoecer. Nossa esperança nos noticiários da TV. Não é o momento pra isso. Porque, em nada, eles vão te dar esperança. Se você for ver, todos os noticiários só estão comparando o Brasil com a Itália e dizendo que vai ser pior. Comparando o Brasil com a Espanha e dizendo que vai ser pior. Dizendo que o nosso país não tem estrutura na saúde pra isso. E realmente não tem. A gente não pode basear a nossa esperança no nosso sistema de saúde. A gente não pode colocar a nossa esperança nos políticos, nos governantes. A gente não pode. Porque nem na medicina a gente vai poder colocar a nossa esperança. Então, a pergunta que eu quero te fazer foi a mesma que eu me fiz. Em quem você tá colocando a sua esperança? E eu te falo, se você colocar a sua esperança em Cristo Jesus e se você lembrar que Ele sabe de todas as coisas, você vai começar a ter esperança. A gente vê a nossa vida hoje. Aqui, ó. Eu não consigo ver a minha vida o amanhã, o daqui a cinco anos, o daqui a dez anos. Eu não consigo ver a minha vida. Mas eu sei que aquele Deus que eu sirvo, Ele já viu a minha vida. O antes, o agora e o depois. Sabe de todas as coisas. Nosso Deus é eterno. Então, Ele é a eternidade. Então, Ele já viu até o final da nossa vida. É óbvio que a gente não pode nos colocar em risco. Porque daí você vai estar tentando contra Deus, né? Você vai estar falando assim, ó Deus, faz o que Tu quiser, ó, ó, ó. Não é isso, né? A gente não pode brincar com Deus. Mas se você fizer a sua parte, se você se cuidar e fizer a sua parte, você tem que entender que, bom, a minha parte eu fiz, Deus entrega a minha vida nas Tuas mãos e que seja feita a Tua vontade. E a segunda pergunta que eu tenho me feito muito depois de ter refletido sobre isso é o que eu tenho feito. Não é o momento pra gente pensar assim, Deus, o que Tu vai fazer agora, hein? E agora, Deus? Hein? E agora? Tu vai salvar a minha família? Deus, Tu vai livrar a minha família? Deus, o que Tu vai fazer? Deus, e agora? Hein? O que Tu vai fazer com o Brasil? O que vai acontecer com o meu estado? O que vai acontecer? Não é o momento pra você questionar a Deus do que Ele vai fazer. Quem somos nós, na fila do pão, pra questionar a Deus sobre a vontade dEle? Mas a gente tem que perguntar pra Deus o que a gente pode fazer. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que, infelizmente, tem muita gente que tá mais pré-disposto a sofrer alguns impactos com isso. Então, por exemplo, se você conhece na sua cidade, na sua vizinhança, pessoas que a família não mora perto, pessoas que moram sozinhas e que não tem parente perto, pessoas que muitas vezes não estão trabalhando, o que você pode fazer? Será que não é a hora de você ver com essa pessoa se ela tá precisando de alguma coisa? semana que já tem algumas igrejas aqui da cidade que estão juntando alimentos, cesta básica e já doar pra famílias. Porque aqui na minha cidade tem muita gente que não é daqui, que veio do Rio Grande do Sul, que veio do Norte, que veio do Nordeste, que veio de São Paulo e que só tão aqui pra trabalhar. Então, são pessoas que, às vezes, é o marido, a esposa e dois filhos e três filhos filhos, ou só uma pessoa sozinha. Então, essas pessoas, elas estão, assim, sozinhas mesmo, né? E não estão trabalhando. Muita gente é autônomo. Então, assim, o que você pode fazer por essas pessoas? Pensar nisso, sabe? Talvez você é funcionário público ou você tem o seu emprego fichado e você não vai ser demitido, você tá trabalhando de home office em casa, então o seu salário vai continuar caindo na sua conta, mas muitas pessoas não. E o que você pode fazer por essas pessoas? Será que não é o momento de você perguntar se essa pessoa não tá precisando de uma ajuda? Será que, normalmente, você pergunta se essa pessoa aceitaria uma cesta básica? Ou, às vezes, você nem perguntar se você sabe que a pessoa tá nessa situação, você comprar e enviar. E pra comprar, gente, não precisa nem sair de casa. Você liga pro mercado, você fala que você quer comprar uma cesta básica e entregar em tal endereço e eles nem vão saber que foi você que fez. Então, é a hora de você perguntar o que você tem feito e não o que Deus vai fazer, mas o que você pode fazer por essas pessoas. E se, talvez, você esteja passando por essa situação, por um momento de que você tá se sentindo frágil, que você tá com medo, que você tá ansioso, o que eu posso te falar é não coloque a sua esperança no salário que você vai ou não vai receber, não coloque a sua esperança na medicina, não coloque a sua esperança em políticos que acham que sabem alguma coisa, mas que não sabem de nada e que, muitas vezes, só agem por interesse nessas horas. pessoas, só estão preocupadas com a economia do país e não com a sua vida ou com a vida da sua família. Não pense nisso, não coloque a sua esperança nessas pessoas. Você precisa colocar a sua esperança em Cristo, porque é só Ele. E se você tá com medo e tá preocupado com a sua família de você não conseguir fazer a compra do mês, eu não posso ajudar todo mundo, mas eu quero deixar duas dicas muito importantes que, pelo menos aqui no meu estado, é resolvido dessa forma, tá? A primeira coisa é o CRAS, que é algo que existe, que eu saiba em toda cidade. é centro de referência da assistência social, ou seja, eles trabalham com assistência social para essas pessoas. Tanto ajuda física, então procure ajuda, se você tá precisando, procure ajuda. E um outro lugar que você pode procurar ajuda é alguma igreja próxima a você. Eu não tô aqui pregando religião, não estou aqui pregando nada. Eu só quero que você se cuide nessas horas. E eu acredito e entendo que igrejas servem pra isso, pra que a gente possa ajudar pessoas necessitadas. E não tem como um padre ou um pastor saber da vida de todo mundo e cuidar de todo mundo. Igrejas até hoje que eu convivi, sempre que tinha alguém precisando de ajuda, sempre assim, a igreja se virava nos 30 pra ajudar, não só com comida, mas aqui onde eu moro, por exemplo, tem muitas famílias haitianas, tem muitos pais que vêm trabalhar e não conseguem trazer os filhos. Então, às vezes, a igreja se une pra dar passagem de avião, pra trazer essas crianças pra cá, pra estar junto com os pais. Então, assim, a igreja tem um núcleo de assistência social também. Às vezes, as igrejas não são conhecidas por isso, mas elas têm um núcleo de assistência social que pode ajudar muita gente. Então, visite uma igreja, ou ligue, sempre, às vezes, você, sei lá, procura no Facebook da igreja, sabe, algo assim, pega um telefone, liga, manda uma mensagem se você não consegue ir até o local, mas procure ajuda. Nessas horas, a gente precisa falar, sabe? Muitas vezes, as pessoas não sabem a situação que você tá vivendo, então você precisa falar e você precisa pedir ajuda. Então, peça ajuda, tanto no CRAS quanto em alguma igreja próxima a você, porque eu creio que eles vão te ajudar, você e a sua família, a passar por isso da melhor maneira possível. Se você, às vezes, não tá numa situação, assim, difícil, mas procure por pessoas que você pode ajudar nessas épocas, tá bom? É o momento de a gente estender a mão pro outro, sabe? E não ficar só preocupado com o nosso próprio bolso. Eu quero deixar um versículo pra você meditar sobre tudo isso que eu te falei em relação a nossa esperança, que fica lá em Coríntios, segundo Coríntios, no capítulo de número 4 e no versículo 17 e 18, que diz assim, Ou seja, tudo aquilo que a gente tá passando aqui na Terra, a gente acha que é muito grande, a gente acha que eu nunca passei por isso, é muita luta, é muita aprovação, mas posso te falar, é tudo leve e momentâneo, do que tudo que Deus tem preparado pra você, isso não é nada, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Não, pare de colocar a sua esperança naquilo que você tem visto, porque você só vai sofrer, você só vai estar como eu, deitada numa cama, sem ter coragem de levantar, porque parece que a vida não adianta mais, não vale mais a pena. Coloque os seus olhos naquilo que você não vê, a sua esperança tem que estar fixa naquilo que você não vê. Vivendo assim, a gente vai ter mais esperanças nos nossos dias e a gente vai conseguir passar por tudo isso com uma alegria que a gente só encontra em Jesus. Esse vídeo, me desculpe, mas eu precisava desabafar e abrir o meu coração sobre tudo isso que eu tô passando pra vocês. A partir do mês que vem, a partir de amanhã, tem vídeos todos os dias aqui no canal e eu espero que esses vídeos possam te ajudar a passar por essa fase bem, a passar por essa frase, essa fase da melhor maneira possível. Eu quero também te pedir ajuda se você, às vezes, conhece algum lugar aí na sua cidade, se você principalmente mora, às vezes, em um grande centro, sabe? Uma cidade maior que você sabe que mais gente mora. Se você sabe de algum lugar que ajuda essas pessoas, como o CRAS ou como alguma igreja, deixe aqui nos comentários, porque pessoas que, às vezes, moram próximo de você, na mesma cidade que você, pode ler esse comentário e estar precisando de ajuda. E, dessa forma, a gente pode estender aí uma rede de ajuda pra essas pessoas. Que vocês estejam bem e espero, principalmente, que vocês fiquem bem. Deus te abençoe e que Deus tire todo o peso do teu coração. Um beijo, Deus abençoe, até amanhã, no vídeo todo dia. Tchau!